Olá pessoal, estamos aqui novamente com o Hugo Medeiros veio-me aqui visitar para fazermos aqui um unboxing de uma coisa diferente ele já quando veio cada outra vez, também foi para ver aqui uma quantidade enorme de cabos e de acessórios portanto esta vez trago aqui um acessório que ele vai tentar adivinhar para que é que serve e como podem ver aqui uma coisa um bocado estranha isto em termos de nome é Levarin, portanto o conceito disto é que vai aquecer ou vai pôr frio e tem também a pressão de massagem e se isto funciona ou não, não sei tu já experimentaste também uma coisa parecida com esta mas era para fazer massagens massagens sim, exatamente e pelo menos isso resulta, não é? eu tenho ali e ainda não experimentei eu uso muita vez aquilo, uso muita vez entretanto tem que trocar aquilo, que aquilo está supostamente com as utilizações atrás a segunda pá, está nova ainda, não mexica e depois tens de trocar mas aquilo compra, 6 ou 7 euros complexos portanto isto é do mesmo grupo do mesmo grupo que supostamente pode ser da xiaomi ou não, não sei se a xiaomi já colocou isto provavelmente uma submarca de xiaomi provavelmente uma submarca de xiaomi mas isso resulta pelo menos isto, não sei se agora nós aqui em pouco tempo conseguimos dizer se resulta ou não, vamos ver se faz efeito ou não, porque aqui o conceito é se vocês tiverem com os olhos mais inchados põe-se isto no modo de frio e supostamente o frio ajuda a ficar menos inchado, se tiver papo e se tivermos os olhos mais cansados agora o que entra não sei bem o que é que é secar quando estão mais cansados, para relaxar e depois tenho uma vertente também uma massagem, eu tenho em chinês não tem inglês ou assim? não, é tudo em chinês, acho que viu mas pronto, tenho aqui a indicar, aqui pelos exigios a gente chega lá aquecimento e ciclo entre arrefecimento e aquecimento e do outro lado vai vibrar para massajar mas pronto, baixa a tua cobaia que assim eu continuo aqui para poder continuar o canal e depois se for preciso a gente leva até ao hospital exatamente mas pronto, é teu então o maior desafio de quem faz unboxings isto daqui esquece eu venho em voar a caixa vai te ajusta na hora o que é que sai daí? oi? vou estar pesado borracha? o que é que tem cá dentro mais? não tem manual, olha aqui o manual, não tem inglês? tudo em chinês? vamos lá ver então, aqui temos aqui um simbolo que deve dar a indicação da bateria o botão para ligar e desligar e mudar os modos depois temos aqui uma parte que é em cerâmico e depois temos a parte de trás em borracha um carregador, não é? para ligarmos aqui em baixo o microbece bem normal e a bolsa para guardar que é para não se estragar assim pode-se levar para qualquer lado é assim, em termos de material tem boa qualidade sim, é pesada isto tem uma bateria a 1400 isto provavelmente deve durar muito tempo é uma daquelas baterias deve durar muito tempo é assim, em termos de preço é que andará à volta dos 68 euros na Gearbest é assim depende se fizer realmente o efeito pois uma pessoa com uma coisa destas quando é para experimentar pela primeira vez cá está mais confortável para ir nos 20, 30 euros não é? assim a custar pois, 20 euros um preço mais ou menos quase 70 euros agora não sei se cá se há gente que nos está a ver e já comentou alguma coisa deste Android e se tem opinião exatamente para nós é novidade eu vi isto lá e achei eu não vou mandar vir isto sempre há uma coisa diferente eu não sei sempre as mesmas coisas sim eu não fazia ideia que isso ia não sabia não é? isso também me passou assim se achas que era uma coisa diferente isso aqui é eu isto para vim ter de estreito uma colher olha para aquecer a sopa mas pronto olha estou para arrefecer vou deixar aqui o dedo já ligou então tem aqui o azul e depois está refresh revive está no revive revive deve ser quente e frio não é? tens de pôr no olho que é mais sensível eles dizem no manual para utilizar assim ou assim? é de lado mas eles dizem no manual assim, exato está que está no quente espera aí tenho que ter o olho fechado está no quente está quentinho espera se aquece muito ia ficar engraçado tu com dois não é? nunca não está aquece bué por acaso está quentinho vou virar para o pessoal para eles verem está quentinho acho que não aquece mais mantém aqui a temperatura sempre quente deixa-me clicar aqui no... peraí pronto eu tenho um revive é para aquecer pronto está no revive o revive é quente então refrecha então refrecha é frio vamos plantar no outro está quentinho ainda agora vai começar a refecer está a refecer é rápido é já está a cois já está a refecer já está a fazer frio se eu me ver tinha aqui o olho fechado já está a frio já está a frio já está a mandar mais frio ainda espera aí pô isto demora o quê? 10 segundos? 15 segundos? 10 segundos do mínimo até ao máximo pronto está mesmo gelado agora vou tocar mas nota-se mais mas por acaso é muito diferente a sensibilidade tocar com a mão com o olho não tem nada a ver aqui no olho está mesmo gelado está mesmo frio e aqui com a mão então está frio mas não é nada especial não tem nada a ver pois o olho é mais sensível mas deixa ver o outro sim e também aqui a questão do calor e do frio mas a crítica a questão do frio a nivel de inchaço ou alguma coisa possa fazer efeito sim para quem vai a caima e para os anos vai a festivais não me parece muito prático mesmo é para estás deitado a descansar um pouco mas que é que eu ia ah pronto a questão do quente não sei bem qual será mais a finalidade ah pois tem o sensor da pele pronto aliás não é só da pele não é? não acho que é só a mesma pele pois deve ser alguma coisa condutora só com a pele não é pressão mais pois pois nem é pressão é a mesma pele isto assim para massagear é um bocado estranho mas mas pronto eu acho que o objecto em si é todo estranho só os chinês é que se lembram de inventar assim coisas diferentes mas pronto é aqui um aparelho diferente pelo menos é que funciona aquece e reflete-se sim aquece e reflete-se isso funciona agora se a longo prazo fazem alguma coisa eu também vou depois ver se se vou usando às vezes quando vir preciso e vejo se a longo prazo se faz efeito e se adere efeito quando mais tarde falar disso novamente mas a nível de qualidade da construção está fixe está bem interessante está muito fixe está vai por aí é isso vieste aqui ao porto só para ver isto vieste leria de propósito para ver um equipamento espetacular mas pronto é isto que vos tenho para mostrar hoje aqui com o Hugo se ainda não conhecem o canal dele passem no canal dele que ele também faz muita tecnologia imensa imensa ainda há pouco tempo andou a ver aí qual foi a última coisa que viste quer dizer quando diz este vídeo se está a sair já viste que tem mais outras ruedas nós devemos tablets e uns telemóveis tem a ver o DBQ o gama de entrada o smartphone ele também fala muito da tecnologia passem no canal dele tem o formato dele portanto é sempre bom termos aqui diferentes perspetivas às vezes para as mesmas coisas e para coisas diferentes não é? também gosta de ver uns equipamentos diferentes eu vejo outros espero que tenham gostado qualquer questão como sempre deixem nos comentários subscrevam aqui o canal subscrevam o canal do Hugo e até a próxima tchau tchau e é isso tchau